Mandar um recado Mandar um recado pra mim A ver se eu soubesse Escrever um samba que levasse Com alegria Eu não tenho medo Conquisto em meus passos Não me importa se o Kuduro É o dono das pistas E as coisas que eu faço Mesmo é o conforto De saber que é o povo Cheio do prazer teio O povo quer sembar O povo quer música O povo quer folia Que viva alegria O povo quer sembar O povo quer música O povo quer folia Que viva alegria Mandar um recado pra mim Pra ver se eu soubesse Escrever um samba que levasse